O Estado está sendo subserviente ao capital. Nós estamos vendo hoje um dos maiores riscos naturais acontecendo durante o governo Chahí Nós estamos vendo como a natureza está sendo totalmente destruída. O antiministro do meio ambiente, Miguel Costalho, muito pouco se importa. Esse ministro do meio ambiente, ele muito pouco se importa. Mas eu quero ver se o serro aqui vai, no dia, ter a qualidade do queijo. Eu represento aqui a indústria e a indústria do serro. Nós aqui somos produtores, geramos empresas. Aqui pode sair uma armadura, pode sair veias de consumo duráveis, pode sair veias de consumo não duráveis. Estamos defendendo a nossa causa. Nós não queremos uma mineradora. Veja uma cidade de um direito no Espírito Santo. Foi uma cidade que tinha a mesma primeira hora que Mariana, a Samarco. E foi um acidente. Não, acidente não. Um assassinato. Que vê a Samarco mesmo mil doce. Com diversos de milhares de pessoas. O que aconteceu para o Madinho? Pode acontecer com o serro. E nós temos que proteger a nossa sustentabilidade. É isso que nós temos que ver. Não a essa balcúrdia. Eles estão querendo empurrar pela baixa. Não podemos deixar importância alguma. Eu coloquei. O lema é retroceder nunca, desistir jamais. Paulo Gala é um economista. Eu sempre sigo com o Twitter, Facebook e todas as redes sociais. E ele sempre falou uma grande verdade. A mineração gera menos empregos do que a indústria. O Brasil está passando como uma das piores estados de desindustrialização. Não. É eu que digo isso? Não. Veja uma forte. A forte empregada de diversos pais de família. A forte foi para Argentina. Estamos passando por uma das piores crises de desindustrialização. É para defender o emprego de diversos trabalhadores. Eu vou sempre aqui defender a minha causa. A causa dos trabalhadores. Somos pais de família. A gente tem pais de família. Mães de família que precisam dar de poder aos seus filhos. Será que nós vamos ser vítimas de uma minoria que está querendo criar especulação imobiliária? Que está querendo vender o que não é dela? João Kenneth Gaibach, um economista norte-americano, disse. A elite, ela percebe o que ele tem do que cortar na casa para ser visuada para alguém. O que ele pede é uma grande verdade. Esse economista norte-americano, na sua obra, é um novo estado industrial. Ele fala como funcionar as elites neoliberais. Causam o maior dano ao mundo. E nós estamos dentro de um neoliberalismo que está morto. O capitalismo está morto. Falta apenas tirar do troco. Bom dia, Mânia. Estamos guardando a presença do seu prefeito, Seu vice-prefeito. Para mim, ouvir o nosso movimento, Vim ouvir a comunidade e ouvir uma avança. É isso, companheira. É isso, hein! Pessoal, queremos alertar também que a questão da água, ela é feliz. A empresa apresentou estudos falsos para o município, E a prefeitura quer assinar um cheque em branco, entregando a nossa água, entregando a nossa cultura, entregando o cerro. A gente está com uma lideradora que ensina em nós, principalmente crimes que enganam o povo. Não podemos deixar. Então a gente está com um filho. É. Então pode ser piada. Chega a minha ação e eu vou ser piada. Não pode ser piada. Chega a minha ação e eu vou ser piada. Não pode ser piada. Chega a minha ação e eu vou ser piada. Não pode ser piada. Chega a minha ação e eu vou ser piada. Não pode ser piada. Chega a minha ação e eu vou ser piada. Tchau, tchau.